A Mi Band 4 é a pulseira inteligente mais recente da linha da Smart Bands da Xiaomi. Segundo a linha dos seus antecessores, a pulseira faz sucesso entre o público por conta do seu custo-benefício e outras funções. E hoje trago para vocês um unboxing e primeiras impressões da Smart Bands Xiaomi Mi Band 4. A grande novidade é sua tela AMOLED em cores, com 0,95 polegadas e resistência a riscos. O aparelho conta com resistência a água 5 ATM até 50 metros. Ele possui também diversos modos de exercício e monitor cardíaco. A Mi Band 4 também possui uma tela Tuck Screen, que já era novidade na sua versão anterior, um recurso de notificação na tela da pulseira e, por fim, um monitor cardíaco de passos e de sono. E abrindo a caixa, encontramos todos os componentes bem embalados. A pulseira está envolvida em um plástico, já encaixada na borracha. Notei que a superfície da tela não possui um arredondamento tão grande quanto na Mi Band 3. O material da borracha segue o padrão das versões anteriores. De ótima qualidade, por sinal. Já o carregador, tive uma surpresa. Ele é totalmente diferente da Mi Band 3, porque ele não possui o mesmo sistema de trilhos para plugar a pulseira. Ele simplesmente é encaixado na parte traseira para efetuar o carregamento. E, por fim, o manual de instruções. Agora, um rápido comparativo entre a diferença visual da Mi Band 4 com a sua antecessora Mi Band 3. Além da sua tela pouco arredondada, notamos também o botão de toque do início é totalmente chapado e plano junto à tela. Visualmente falando, essas são as únicas diferenças. E agora, para finalizar, a Smart Band Mi Band 4 em detalhes. Será que compensa comprar uma Mi Band 4 em meados de maio de 2020? E, em breve, um vídeo mais completo com todas as funcionalidades da pulseira da Xiaomi. Então, não deixe de se inscrever e deixar o seu feedback. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!